Fala, galera! Liga no meu coração! Tchau! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. Respira agora. E hoje, meus amores, eu estou aqui com o trio mais querido do Brasil. Nós mesmo sem nome até hoje? É verdade. O sem nome. A gente ainda não tem nome. A gente é o trio Paranadura e ninguém, vocês não nos ajudaram até hoje. Tem noção? Ninguém deu um nome, tipo assim. Ninguém pensou na gente. Vocês não gostam na gente, será? Ninguém gosta. Por favor, deixe nos comentários o nome pra gente, não custa nada, é de graça. Se você gostar de um nome que o amiguinho colocar, dá um like pra gente ver. É, daí fica subindo assim? Exato. É sobre. Tô aqui com Arthur Vicario. Oi, galera! E Daniele diz que me diz, mas não diz. Eu digo sim, eu digo que hoje eu tô feia. Não precisa comentar, a Dani tá feia. A Dani sabe que ela tá feia, mas a Dani tem um coração pouco. Alguém avisa que todas as meninas desse Brasil são lindas e maravilhosas, inclusive você, todas nós somos. Você, você sou, eu não. Ai, meu Deus, meu Deus. A Dani também, coitada. Ela é linda, é verdade. Mas é que normalmente a menina que tem mais isso, de um dia não se achar mais bonita. Eu nem penteei meu cabelo hoje, dá pra procurar que tem até uma colherzinha aqui no meu cabelo. Falando em colherzinha, hoje nós estamos aqui pra um desafio que há um tempo atrás vocês amaram muito no meu canal. E eu decidi refazer com esses dois linduchos. Porque eu sei que vocês amam ver a gente comendo coisa ruim, coisa boa, se dando muito mal, se dando muito bem, torcendo. Então hoje estamos aqui com elas. As protagonistas desse vídeo. Colher, colherzinha e colherzuna. Pra quem não pegou essa época e vocês que ainda não participaram, é o seguinte. Teremos um alimento que estará escondido, Lucas. Lucas. O Lucas fará isso pra gente. E aí teremos aqui no nosso gatinho lindo, três papéis. Colherzinha, colher e colherzuna. E aí, de acordo com o alimento, você vai ter que comer, por exemplo, pimenta. Molho de pimenta. Se pegou colherzuna... Eu vou gostar, porque eu gosto de pimenta. É verdade, agora... Eu vou odiar, se for até pequenininha, já vou odiar, porque eu odeio pimenta. Exatamente. Então, na realidade, dá... Só que não. Ele tá super raivoso. Ele tá, ele tá, mas tudo bem. Faz aquela imagem, assim, ó. Eu vou fazer assim, ó. Faz assim, eu vou fazer assim. Não, você tem que fazer assim, eu faço assim. Assim? Você faz assim, aí eu faço assim, entendeu? Você nunca capricha? Eu tô pesado. Você é ridículo. Ele é. Enfim, bora pra primeira rodada. Antes de tudo, não esqueçam do quê? Deixar seu like, comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal e se inscreve nesse canal maravilhoso que a gente tá aqui entregando tudo pra vocês. A gente é você, em casa, assim, ó. É. Se inscreve, hein, deu. Comentando. Tá, clicar lá no subscribe, inscreva-se. Seguindo todo mundo, entendeu? Exato. A hora que agora começou o sofrimento, vou deixar as colherzinhas aqui. Ai. Na época que eu gravava, não tinha... Agora tem que ter uma colher pra cada um, né? Verdade. Então, bora pra primeira rodada. Então, vamos lá. Luca já colocou o primeiro alimento aqui e... Agora vamos soltear. Tira o bilhetinho, né? Qual colher? Será que eu peguei? Ai, se Deus quiser, eu vou pegar. Colherzinha. Colherzona. Ai, qual será que vai ser o meu? Eu já vou começar a me pegar. Qual será? Colher. Eu nem sei o que que tem ali, mas eu já sei a minha. Gente, é que sabe uma coisa que é real? Que colherzinha é bom pra tudo. Tanto pra bom, quanto pra ruim. Sim, isso é verdade. Tipo, colherzinha vai ser sempre bom. Agora, a colherzona, talvez até sendo uma coisa muito boa, fique enjoativo. Por isso, eu peguei o quê? Colherzona. É, esse ele é boféu. Eu tô com medo. Eu tô com medo, porque a minha colher, ela é média. Ela não é nem grande, nem pequena, mas ela é média. Então, tudo que tiver aqui vai ter uma quantidade boa. Então, vamos ver o que é. Ai, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Espero que uma coisa ruim não pegue. Olha que o que ele é grande, né? Vai, Arthur. Só um chorinho, assim, né? Nossa, Arthur é muito triste, coitado. Vai comer só o chorinho. Só o chorinho, senhor. Não, triste, tô feliz. Nu, a Carol vai comer o pote todo do brigadinho. Amiga! Passada com a quantidade de brigadeiro dela. Gente, eu dou doce, tá? A doce cabe. Nossa, senhora! Agora eu fiquei doce, 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 doce. Vamos lá tirar mais um papelzinho. Segunda rodada. Lá vai ele, né, espertinho. Vou te deixar antes. É, fui bem espertinho. Que delícia. Segunda rodada, não é bem feita. Ninguém ganhou o seu primeiro. Com medo. O meu é. Com medo. Colher. Uma colherzinha. Graças a Deus. Nem sei o que é ali, mas só de ser pequena eu tô bem. Primeiro veio o gostoso, agora deve ser o ruim. Eu penso isso aí pra cima, mas... Eu sei como é isso. Um, dois, três... E... E... Assim vão fechar do teu corpo se suar. Minha boca é quente. Moçardeiro. A boca vai ficar quente agora. Ecas. Minha boca tá ardendo já. Vazou. Aí, o meu eu já peguei aqui. Eu na tampa aqui eu já pego. O que é isso? Guerra não. Parem de guerrear. O que é isso, brezolona? Meu Deus, mas essa colherzinha aqui tá parecendo o quê? É ruim demais. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Esse jeito também... Gente, vai meu braço, velho. Gente, só me corra, chama a ambulância. Ou você tá ferrado. Muito forte? Nossa, essa colherzinha é grande também, né? Querem ir de casa? Se vocês quiserem. Aí, eu não como. O Pato tá rindo pra mim, ele tá querendo morrer. Ele tá querendo morrer. Ele tá rindo amarelo. Tem mostarda no meio de todos os dentes dele. Cheirosa. Nossa, agora eu não consegui encomer. Não, eu tô bem não. Eu já tô com estômago ruim. Então, bora pra terceira rodada. Tô balançando aqui pra pegar a colherzinha. Porque tá difícil o negócio de comer. Nossa, ó, fedorenta essa mostarda. Meu Deus. Ô, menina, eu tô de olho... A gente, joga pro universo e dá certo. Ai, colher. Graças a Deus, meu, é colher. Não sei nem o que que é, mas eu tô com medo já. Você é muito espertinho, né? Muito espertinho. Você falou que eu quero pegar a colherzinha e pegou... É verdade. Não, foi... De primeira, né? Eu jogou pro universo. Ah, jogou pro universo sim. Jogou foi o olho aqui dentro. De primeira. Jogou pro universo. Sei como é que é, viu, senhor? Mas pode ser uma coisa boa. Agora eu só pego aqui hoje. Um, dois, três... Tá tudo bem. Pode ser bom, mas pode ser ruim. Tá tudo bem. Mas eu posso... Dependendo da maturidade da pessoa, pode ser muito ruim. É, eu acho que eu vou engasgar. Então vai dar tudo certo. Dá sorrisinho. Vocês não estão vários dentes de vocês, não estão assim, amor. Gente, ó, o meu aqui tá bem servido, né? Tá servido. Tá servido. Já deu um... Dentinho. Hum, tô grávida. Olha essa colherzona. Tô no meu nariz. Sabe o que vai ser na sua barra? Nossa, pro nariz, que nojo. Sabe o que vai ser no seu estômago agora? Um brigadeiro. É verdade. Só faltou a manteiga. Deixe condensado. Vai, canalzinho. Nossa. Ela cuspiu na câmera. Adoro isso. Meu Deus, olha isso. E eu tô toda cheia de Todd nas minhas partes. E Todd na minha roupa toda. Ué, minha cara. E nem é Todd. É Nescau. Todas as meninas são bonitas. As meninas. Fez um coração pra gente. Fez um coração pra você de casa. Eu agir lindo. Nossa, que coração. Horrível. Dá zero pra ele. O que importa é a intenção. É verdade. Então, bora pra quarta rodada. Ó, já coloquei aqui. Vamos ver o que vocês acham que deve ser. Coisinha boa, coisa ruim. E bora, que depois a gente sujar a minha casa inteira. Não é muito mais. Eu tô sendo mantido em cativeiro. Alguém me salva. Help, help. Help, help. Deixa eu adoro retirar antes. É. Porque o Arthur tá se achando. Eu não olhei. Você tá se achando, né? Eu vou trocar, ó. Não, você tá se achando. Você não trocar. Graças a Deus. Obrigado a todo mundo que me ama. Que me segue. Que me acompanha. Vocês viram como que ele tava roubando. Né? Olha lá como que o destino mudou. Vocês já foram pro universo? Eu não roubei. Não me chamo de ladrão. O universo tá te gritando aí, ó. Quem tá gritando é você. Você vai ver. É, você que tá gritando, velho. Colher. Colherzinha e colherzinha, meu amor. Muda a licença. Dois, três e... Nossa. Meu Deus. Ai, meu Deus. É pra passar mal? Ferrou, ferrou. Ferro cagadena. Gente, é o pior de todos ainda. Em olho. Nem pra ser com mastomática. Meu estômago não aguenta mais. Não tenho o que dizer. Só colherzona. E o que eu sinto? Vou passar mal. É muita mistura de colher. Nunca não. Ai, que verdade. Vou rolar. Vamos lá. Eu vou começar. Eu odeio atum. Num nível. E ele é triturado ainda. Eu não sei explicar. Quero vomitar. Que bonice, amiga. Hum, que sabor. Tem uma maioresezinha pra virar um patezinho e tal. Não, se botar só... Não, botar uma maioresezinha aqui, meu amor. Eu comia, viu? Eu também. Tá com pimentinha. Ó. Respeitadoria diz, hein? Respeitadoria diz. Meu Deus. É o meu estômago. Apesar essa mão aí, hein? Tá vazio aqui por quê? Do lado da colher. É só fazer assim, ó. Ai, então preenche. Preenche? Tá preenchidaço ainda. Sendo gentil com você. Gentil. Não, é agora ali. Passa não. Hum. Que gatinho comendo assim. Gente, parece uma ração de adão. Se tivesse um bebê dentro da barriga, ele já tinha passado mal. Eu queria uma maionese pra eles ser melhores. Sobatô, meu filho? Eu sou batom, né? Gente, eu não sei se você dentro de casa tá conseguindo sentir o bafão que tá nessa casa. Eu tinha uma ideia. O vídeo agora vai ser bafo, bafinho e bafão. Eu também acho que você é o bafão. Eu sou o bafão. O bafão é você, né? Nossa. Gente, se o bafo tá assim, imagina o peidinho. Última rodada. Graças a Deus, gente. Achei que eu teria que passar mal aqui. Mentira, tava a mão. Graças a Deus. Eu tô muito feliz aqui hoje em comer peixe com leite condensado. Inescal e tudo. Que é de bom. Que é de bom. Que é de bom. Eu vou tirar primeiro porque eu não tirei nenhuma vez primeiro. Eu nem olhei. O que você botou aí, Luca? Colherzona. O que você disse que é bom, pelo amor de Deus? E colher. Eu tô feliz porque é pequena, não sei o que é, mas eu tô... Gente, eu mexi muito aqui dentro. Mexeu tudo aqui. Cuidado de não mexer mais pra não sair do outro lado. Pelo amor de Deus. Trezinha, gente. Se Deus quiser vai ser algo bem ruim que eu vou ficar bem feliz. Vou comer e tchau. Vamos lá, então. Vamos ver o que é. Essa é a última rodada. Espero que seja coisa boa. Eu tô feliz. Não, eu tô feliz. Eu só me lasco. Quando era Nutella gostosa que eu queria a colherzona, veio esse descrito aqui que não dá pra fazer nem uma fomeguinha. Absurdo. Eu tô feliz pra caramba. É porque você, cara, você tá com a colherzona. Eu tô. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar nesse mescal aqui em cima da mesa. Eu vou limpar a minha casa. Menina doida. Deixa eu pegar a minha colherzona aqui. Não tá escrito embalagem, meu amor. É só a colher que você pode. Eu vou ir comendo enquanto vocês. Hum, que delícia de... Fica só observando, né? Eu não posso mais só isso que eu posso? Sim. E a gente não vai deixar você comer mais depois. É só isso que eu posso mesmo? Acabou tudo numa... Nossa, gente. Muito bom mesmo, né? Ah, vai. Tchau. Fica com Deus. Todo mundo. Bom, galera. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag colher que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Muito bom. Tchau. Tchau. Um pouquinho. Tchau. Um pouquinho. Tchau.